É pedra, é pedra! Ô, 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 galego! Ô, galego! Galego! É, galego! É, galego! Sai! É, galego! É, galego! Opa, galego! Opa, galego! Ô, mundo lá, gente! Olha só, hein? 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 E aí, caralho! É só o filho da puta! Ei! Ei! Ei, professor! Tomou no cut? Professor, ele não tava? Não tava, professor. Não. Não tava. E aí, pega no primeiro! Caralho! E aí, pega no primeiro! 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 A CIDADE NO BRASIL